Música Salve, salve galera, HeiseGaminara com mais um vídeo pra vocês Seguinte, esse vídeo pessoal a gente vai estar apresentando alguns mods aí pra vocês Que estão funcionais aí na 1.37 Tá, alguns, até algumas novidades que lançaram aí no dia de hoje A primeira é a seguinte As Scanias originais, tá galera, não as editadas As editadas eu não sei porque eu não utilizo tem um bom tempo Mas as Scanias originais do RJL Elas receberam um fix aí Pra poder ter a funcionalidade dos vidros, né Dos vidros abrindo ali na 1.37 Tá ok Outro download que vai estar na descrição do vídeo É um pack de roncos É o ronco DC-13 do Capitan Também funcionando em 1.37 Ele funciona em algumas Scanias Vai funcionar nas Scanias originais do jogo Vai funcionar nas Scanias do RJL E vai funcionar também em algumas Scanias editadas aí da base do jogo, né Onde a pessoa não tenha mexido no som ali, ela vai funcionar Outra coisa é esse reboque aqui, ó Que é o reboque Metalesp, né Do Lucas Santana Que você consegue estar fazendo o download dele na oficina Steam Esse reboque está funcionando de boa na 1.37 Inclusive eu estou aqui no mapa RC, mano E pra questão de testes aqui, ó Tem carga pra ele no mapa funcionando belezinha Então provavelmente vai estar de boa nos outros mapas aí também Tá vendo aí, ó Cargas e cargas pesadas Soja, milho, 42 toneladas ali Café Então tá daorinha Então bora lá, manos Aqui dentro da Scania, né Vamos abrir o vidro ali pra vocês darem uma bisaiada Essa Scania aqui, galera É a original Só que eu tô com aquele adicionais de mods brasileiros De acessórios brasileiros do Sibel Do Sibel 3D Essa Scania T, né Do RJL Com os opcionais de De adicionais, melhor dizendo ali, né De opcionais acessórios brasileiros ali Do Sibel 3D Quem quiser estar comprando Vai estar o link da página do Sibel É só chamar ele lá Que ele tem à venda aí Esses acessórios aí, né Então, primeiro vamos aqui na concessionária Concessionária de mod Só pra mostrar aqui sobre os acessórios aqui, ó Da Scania, né Essa aqui é a Scania do RJTile original Quando eu clico aqui nos opcionais Ela tem a opção, né Dos itens BRs ali, né Do Sibel 3D, ó Se eu venho aqui, ó Aqui ó, tá vendo Tem os tanques Tem aqui os spoilers, né Então, fica a dica aí pra vocês, tá Vou deixar o link aí Quem quiser adquirir esse opcional aí É só chamar ele lá na página dele lá Então, vamos lá Sobre o ronco, né, mano É o ronco DC13, né Vamos ligar aqui pra vocês darem uma olhada Então, se você for aqui na concessionária Na hora que você for comprar o caminhão Vamos ver aqui a Scania original do jogo, por exemplo Vocês vão ver que vai aparecer ali, né O ronco, né DC13 lá pra você poder colocar Aqui, ó DC13-103-400 DC13-116-370 E tem altos motores aqui pra vocês estarem escolhendo Então, que é isso que é a Scania original do jogo Se vocês forem nas Scanias do RJL, por exemplo No caso dessa aqui também, ó Também vai ter os motores DC13, aí tem o DC9 Cada um com um som diferenciado Então, esses sons, galera Vai funcionar nas Scanias do RJL As Scanias originais do jogo E também nas Scanias que tenham sido editadas Na base do game, aí Tá ok? Além disso, galera Tem também um fix Que foi lançado aí Pra poder fazer A janela do caminhão, né Dos mods aí do RJL Ter a funcionalidade da abrir a janela Então, tá aí funcionando Funcionando legal aí Top demais, hein? Então, eu vou estar deixando na descrição da live O download das Scanias do RJL Que é a versão 2.4 Você pode estar baixando essas Scanias Tanto na oficina Steam Quanto no fórum da SCS Eu vou estar deixando os links aí na descrição Tá? O download do reboque É direcionado pra oficina Steam Então, tem que estar acessando lá A oficina Steam Pra estar fazendo o download desse reboque aí Lembrando que o reboque tem duas variações, né? Você põe aqui a metaléspera Vai ter a piso móvel 3 eixos E vai ter a cavaqueira piso móvel Com o eixo mais afastado aqui Além disso Tem também Os packs de rodas que eu estou utilizando Que é a do Salt Games Vai estar na descrição do vídeo também E são isso aí, galera Esses modos aí que eu queria estar mostrando pra vocês Então, vai estar na descrição do vídeo aí As Scanias do RJL Vai estar também o pack de som, né? E vai estar também o fix Para poder estar tendo a abertura dos vidros aí Eu não sei se vai funcionar nas Scanias editadas, tá? Vocês podem estar fazendo os testes aí de vocês Mas tá aí Fica mais uma dica do Ryze aí Espero que vocês curtam Ryze Game, valeu Tamo junto E eu fui! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri